Música 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 No espaço ali, no espaço lá, tá ligado, ó... ... o velório assombrado, no espaço ali, no raio, na sua alma, tá ligado? Arrugando em outro, no espaço ali, no espaço ali. Arrugando o histórico. Primeiro vez que esse time tá junto no palco, né? Certo? Histórico, resiste a essa porra. Levanta aí, ó... mostro da câmera reclamação. Corre! Geraldo, abano esquerdo, espécie aí. Aba a luz esquerda! Geraldo levanta esquerdo, Geraldo aí em cima e também em cima dela, porque ela é desprezível. Eu sou fã desses caras pra caralho. É, gente, tô na roda. Ela vai procurar lá. Ela vai procurar lá no topo. Calma aí. E aí, cara? Ela vai procurar lá. Não, ó. Ela vai procurar lá no topo. Ela vai procurar lá no topo. E aí, cara? Amém. 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 Amém.